De longe a cena chamava atenção, uma carreta carregada de calcário tombada na ribanceira entre as rodovias Assis Chateaubriand e Brigadeiro Faria Lima. O acidente foi na alça de acesso a essas duas rodovias. Pela situação em que ficou o veículo, corpo de bombeiros e equipe de concessionária de rodovias atuaram em conjunto. A maior preocupação era quanto às condições do veículo, que poderia descer o barranco a qualquer momento e provocar outro acidente. Usando equipamentos especiais para desencarceramento, os bombeiros iniciaram o trabalho para retirada da vítima, o motorista que estava dentro do veículo. A dificuldade era grande em virtude da posição em que ele e a cabine ficou após o tombamento. Enquanto as equipes trabalhavam, muita gente parava para acompanhar o socorro. Um dos bombeiros chegou a entrar dentro da cabine e depois de mais de meia hora, o pé da vítima já era visível, mostrando que ele estava consciente. Foram mais de 50 minutos para que a equipe conseguisse retirar o motorista de dentro da cabine. À primeira vista, com fratura apenas em um dos pés. Na viatura da concessionária, recebeu os primeiros atendimentos. Depois de tanto trabalho, o comandante da equipe de resgate do corpo de bombeiros falou da atuação de sua equipe. É um caminhão vasculante carregado de calcário. Ele ficou preso nas ferragens. O caminhão ficou em uma posição difícil, conforme nós cortávamos parte da cabine para retirar os membros inferiores e superiores deles que estavam presos, o caminhão descia um pouco. Então foi acionado um MUC para poder levantar um pouco a cabine e um guincho pesado da concessionária Teb para poder fazer a estabilização na alça de acesso, para que o caminhão não descesse. E, em consequência, causasse danos aos bombeiros que estavam trabalhando pelo local. Então nós demoramos um pouco para poder retirá-lo, porque a cabine toda estava prensada em cima da perna do condutor. Então foi um trabalho minucioso, mas, graças a Deus, a vítima saiu só com uma fratura no ombro do braço esquerdo e uma lesão na perna também. Ele foi socorrido ao pronto-socorro pela viatura da concessionária Teb, pelo doutor, até o pronto-socorro municipal. Ao bombeiro, o motorista contou o que levou ao acidente. Segundo o condutor, ele saiu da cidade de Colina, destino a Guaíra, e pela faria Lima, na hora que ele foi fazer a alça de acesso para a rodovia Assista Tebriã, no sentido Guaíra, porque o caminhão é da empresa Aguetone, ele veio a perder o controle do veículo e caiu numa ribanceira. Já era noite, quando os trabalhos de resgate e registro da ocorrência foram encerrados. A polícia rodoviária compareceu ao local. E, apesar da situação do veículo, a pista não precisou ser interditada.